No Cristo Redentor, é o corpo do homem que foi encontrado embaixo de um viaduto, é o viaduto da Areia, da Rua da Areia, aqui em João Pessoa. Equipes da polícia estiveram no local, no local do crime, mas ninguém que mora no local se pronunciou sobre o assunto aí. Segue sem identificação, até o fechamento agora da nossa reportagem agora, agora há pouco aqui, segue sem identificação lá no Cristo Redentor, no Gemol, lá no Cristo Redentor, né? Agora, ó, atenção aqui como é a história.